Esse gesto diz alguma coisa pra você? Bem, ele é universal, mas esse ano ganhou um significado forte em português. Gratidão. Olha, eu tenho quase certeza que você ouviu ou viu essa palavra. Talvez tenha até compartilhado. Nos perfis dos brasileiros, nas redes sociais, esse sentimento só perdeu pro amor. A hashtag gratidão veio como legenda de cenas do dia a dia. Gratidão pelos filhos, pelos amigos, pelo dia, pela noite, pelo sol, pela chuva, mas também falou de grandes histórias. Eu conversei com um historiador, aliás. Ele acha que esse é um fenômeno do nosso tempo. Não pega bem no mundo atual o sentimento negativo. Então você deve manifestar a sua vida maravilhosa, você deve manifestar suas férias extraordinárias e a sua família perfeita. Tudo isso faz parte hoje de um esforço de mídia pessoal e tem relação com a noção de gratidão.